Eu sei que os pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo Só Ele sabe exatamente o que é melhor do que eu Mesmo que eu não entenda os seus caminhos Eu confio E Deus, porque eu sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho aqui no céu Não espero o tempo certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o seu melhor é estar com mim Pois eu sei que é o melhor do que eu Mesmo que eu não entenda os seus caminhos Porque eu sei que o mesmo a gente não entenda os seus caminhos Eu sou um senhor